Música Como é maravilhoso sempre aprender E pela Bíblia Sagrada passear Com a mensagem da hora poder ver As experiências vividas por seus fiéis Ainda mais gloroso há de ser mais Quando o Senhor vier Sua noiva evadar Pela em Sião Podermos todos abraçar Cada um daqueles pátrias de fé Vê o paraíso todo restaurado Não vai sofrer pela queda e pecado Porque o Cristo haverá de ter passado E a terra cheia com a glória do Senhor A paciência que terminou É quando a arca construiu O padre é Cabraão cheio de fé É quando o Senhor Recebendo o filho prometido E mesmo assim O oferecer no ensaio Cristo de amor Como é maravilhoso Ainda poder ver A doiva indo De encontro ao esposo Amado E saque Recebendo É perda com amor Assim vamos Encontrar Jesus o Senhor A graça Jamais Se explicará Pela soberania Jacó Foi muito amado Mesmo bendito José foi Engradecido E ao final Grande bênção Recebeu E aqui estamos Nós Senhor Para Receber Mais uma bênção Pois temos Com o mesmo Deus Que operou No passado E nos fez Entender Que mesmo Em sofrimento Ou em alegria A melhor É estar No posto De nosso Decre Pois Suas promessas Irão se cumprir Pois Suas promessas Irão se cumprir Deus Demonstru Irão se cumprir Ou Outra 2 2 2 3 3